Buenas, eu sou o Igor e eu vou falar aqui um pouco sobre as coisas que eu considero importantes na hora de se compor uma música e uma das coisas que eu considero mais importantes é a modulação. A modulação é um conceito harmônico, certo? A gente deve levar em consideração a parte rítmica, tanto quanto a parte harmônica, na hora de compor uma música. E dentro da parte harmônica, que diz respeito à altura das notas, né? Diz respeito à frequência em hertz que elas têm. Isso é a harmonia, então. Dentro da parte harmônica, algo que eu considero bastante interessante de aplicar nas músicas que eu componho é o que se chama de modulação. Bom, comecemos pela terminologia, né? Pelo significado do termo modulação. A rigor, modulação significa mudança de modo. Segundo o professor Dmitry Servo, o termo correto para uma mudança de tom seria tonulação, mas não é um termo aceito ou, enfim, levado em consideração. O termo, portanto, que ainda continua válido é o termo modulação. Se a gente tem uma mudança de dó maior para lá menor, a gente tem as duas coisas. A gente tem uma modulação, porque muda de maior para menor, e a gente tem uma tonulação, porque muda de dó para lá. Se a gente tem uma mudança de dó maior para sua tonalidade vizinha, uma quinta acima só maior, a gente tem apenas uma tonulação, porque o modo continua o mesmo, modo maior. Se a gente tem uma mudança de dó maior para dó menor, a gente tem apenas uma modulação, que é a mudança de modo apenas, né? De dó maior, modo maior, portanto, para dó menor, modo menor. A tônica continua a mesma, no caso dó. Então, isso eu acho que é a primeira coisa a se levar em consideração para entender o que é a modulação, né? Para entender o significado do termo, né? A base, a introdução do assunto, eu acho que é esse.